Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago a ideia de como aproveitar a garrafa pet. Espero que você goste da ideia, vamos para o vídeo. Vou cortar a garrafa nessa parte aqui da boca. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. Vou fazer marcação aqui na garrafa e cortar em seguida com a tesoura. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. A garrafa que eu estou utilizando é de 3 litros. A garrafa que eu estou utilizando é de 4 litros. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou decorar colando EVA. Para colagem eu utilizei cola de silicone. E aí E aí E aí E aí Vou utilizar também flores feita com EVA. E vou colar na parte da frente e na parte de trás. Vou utilizar também um rolo de papel. Vou abrir o rolo e vou fazer um rolo mais estreito. Vou encapar o rolo com papel decorado. Vou encapar o rolo com papel decorado, mas se você preferir pode colocar EVA, fica aí ao seu critério. Nessa parte de baixo, eu decorei colando adesivo. E olha só que lindo que ficou esse porta papel higiênico feito com a garrafa. Olha só que ideia legal. Olha só que ideia legal. Olha que interessante. E aí 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 E aí